Cara, bom dia a todas e a todos, vamos chegando aí para mais um Fórum 11h30 que começa às 11h38. Carlão, bom dia, tudo bem? Vamos compartilhando, vamos avisando o pessoal que a gente vai entrar ao vivo hoje para tratar desse escândalo que foi a matéria realizada pela agência pública, perdão, agência Lupa, agência Lupa da Piauí, da revista Piauí, da nossa concorrente revista Piauí. Que levou com que o Facebook nos punisse, nós, Diário do Centro do Mundo e o Brasil 247. Fez com que a gente passasse desde ontem às seis da tarde, praticamente até uma da manhã, apurando essa história para construir hoje a verdade, reestabelecer a verdade dos fatos e pudesse defender de alguma forma o nosso jornalismo, a seriedade do nosso trabalho e a história que a gente vem fazendo há 17 anos, desde que a Fórum foi criada em 2001. Eu peço que vocês, se puderem, compartilhem ao máximo essa postagem, divulguem ao máximo esse vídeo, daqui a pouco eu vou entrar ao vivo com a Tuxa aqui, ele vai me chamar pelo Hangout, porque a gente está bloqueado no YouTube, para vocês verem como as coisas não acontecem tão por acaso como algumas pessoas insistem em dizer. A gente está punido no Hangout e ontem a gente recebeu um aviso de punição do Facebook. Curiosamente, a primeira checagem, a partir do convênio assinado entre a agência Lupa e o Facebook, a primeira postagem de um veículo jornalístico realizada foi essa de ontem, pelo menos o que eu apurei até agora, pelo que eu vi, foi essa de ontem, que colocava em foco e que punia três veículos da mídia progressista. Por coincidência, o DCM, o 247 e a Fórum, que são as maiores audiências da mídia progressista. E ainda temos ali o GGM, o Conversa Fiada, enfim, há outros, mas esses são, certamente, entre os cinco mais, ou talvez os três mais, eles devem ter melhor essa informação do que a gente, sites mais lidos do Brasil e que estão na contramão do pensamento único midiático da monocultura informativa brasileira. Então, vamos lá, pessoal, vamos compartilhando ao máximo esse post, daqui a pouco eu vou entrar por hangout com o Atush. Eu estou muito chateado, muito puto com tudo o que aconteceu, estou indignado porque isso me causa problemas pessoais, eu sou professor de jornalismo, tenho trabalhado esse debate, acabei de fazer meu doutorado discutindo isso, e assim, o nível de exposição a que a gente foi submetido ontem com essa postagem da agência Lupa é de imensa gravidade por ponto de vista pessoal. Então, assim, tem uma questão aí que vai para além do que é o veículo, do que é a reportagem, do que foi feito, tem uma questão assim, a partir do momento que eles nos acusam de espalhar fake news, que vão, se tornam polícia do Facebook e fazem diminuir o nosso alcance e nos expõem em todos os cantos dessa forma, que tipo de condição você tem para poder falar de jornalismo sério, para poder cobrar, para poder dar aula, para poder se manifestar em debates acerca de qualidade de informação, etc. Bom, enfim, vamos lá, vamos deixar um pouco a indignação aqui de lado, para tentar contar a história para vocês, como ela aconteceu ontem, mais ou menos 6 da tarde, 5 horas, a página da fórum foi notificada, foi notificada que teria espalhado fake news e que o Facebook estava nos punindo, reduzindo o nosso alcance e que se isso fosse feito novamente, eles iriam nos suspender, ou seja, 715 mil pessoas que a gente dialoga aqui por esta plataforma, a gente seria expulso da rede e não poderia mais falar com vocês. Fui ver o que tinha acontecido, entrei na matéria que eles printavam da agência Lupa, que eles colocavam como motivo da punição da agência Lupa, e aí estava o texto destacando a fórum, DCM e o 247, de uma matéria que tinha sido publicada pelo Instituto Lula, ou pelo site do Lula, que a gente tinha republicado, e outros muitos sites tinham feito a mesma republicação, como o IG, como o OU, como o Conversa Fiada, como o Cafezinho, como etc. Eu liguei então para os meus colegas que estavam citados, o Atush e o Kiko, cada um ponderou uma coisa e cada um foi tocar a sua vida. O que eu fiz? Eu, pessoalmente, fiz. Liguei para a Lupa, liguei para o redator, o Leandro, fui muito didático com ele, eu vi que ele parece ser um garoto jovem e ele foi muito bem educado comigo, e eu disse, olha, Leandro, esta questão, primeiro, não podia ser tratada desta forma. Quando o Vaticano solta nota e emite informações, elas sempre são rodeadas de delicadezas. O Papa nunca diz algo de forma muito clara, ele fala às vezes por gestos, ele fala por ações, por sermões, é assim que se dá na linguagem do Vaticano. Ponderei para ele que tinha conversado ontem ainda, depois que começou a polêmica, antes da matéria da Lupa, que eu tinha conversado com um sociólogo argentino, Pablo Gentili, que é secretário-geral da CLACSO, que é a principal entidade dos cientistas sociais da América Latina, que é conhecedor da realidade latino-americana e de como funciona a lógica do Papa Francisco nas suas relações com movimentos sociais, como política, etc. E que eu, Gentili, havia me garantido que o Grabóis era de alta intimidade do Papa Francisco, que era algo como uma mão do Papa Francisco nas relações com movimentos sociais, sociais, e que se o Grabóis disse o Gentili, se o Bagóis deu ao Brasil, ele veio sim em nome do Papa, e se o Grabóis trouxe alguma, ele queria trazer algum recado do Papa para o Lula, que ele não viria sozinho e não se movimentaria se o Papa não tivesse pedido, porque sabe da sua importância, e sabe que é reconhecido como a voz do Papa. E ainda disse mais, me falou do Valdez, que eu tive o prazer de conhecer quando fui na Argentina, num jantar entre a Kirchner e a Dilma, que esse repórter esteve presente fazendo reportagem, trabalhando, a convite naquela ocasião da Claxo, para cobrir a viagem da Dilma. Expliquei tudo isso ao redator da Lupa. Disse que ele deveria assistir a uma série chamada Francisco, que está no Netflix, que essa série mostra um pouco do funcionamento, de como o Papa manda recados, de como ele fala, e como ele fazia isso na época da ditadura, ele está fazendo também, de outra forma, exercendo o seu papado. Ou seja, ponderei tudo isso, ele me pediu que emitisse uma nota da fórum, por e-mail, me enviasse uma nota, fiz essa nota, enviei. Quando eu vi, ele sacou só um dos pontos da nota para tornar pública, o ponto 2. Para, antes disso, eu ponderei ao redator da Lupa, já que ele nos acusava ali de estar espalhando fake news, por que ele não havia me ligado? Ah, ter diversou, disse que mais ou menos não é assim que funciona. Ele falou, mas vocês estão recomendando uma punição para o Facebook do nosso site? Sequer me ouviram, eu já fiz uma outra reportagem sobre o caso, e teria como me defender e como dizer que as coisas não eram bem assim como você estava explorando. Ele disse que não. Aí fiz uma segunda pergunta, por que só havia sido citado o DCM, a fórum e o 247? Por que os outros não? E se os outros haviam sido também punidos? A primeira resposta, por que vocês foram mais compartilhados? O que não responde nada, por que se foi 5 ou 10, eu tenho culpa de ter mais audiência com outros sites? A segunda questão é que eles só tinham sugerido a punição para nós. Todos os outros sites que fizeram a mesma matéria, não havia sugestão de punição, ou seja, que fizeram as mesmas matérias, inclusive, alguns deles, eu fui olhar, forçaram muito mais a barra em relação à visita do que a gente, e não foram citados pelo Facebook. Bom, feito isso, mandei a nota, eles publicaram a nota, só que a nota, pelo que eu vi ontem, pode ser que hoje tenha sido modificada, eu não conseguia sequer ler no celular, porque eles publicaram de uma forma que não é responsiva. Eles esconderam a minha nota embaixo de um link, buscaram apenas um dos pontos, o ponto 2, onde eu falo que se há ali uma imprecisão, é que eu devia ter atribuído, talvez no título, a informação, a página do Lula, isso não tinha sido feito. Disse isso, e ele só sacou esse ponto, e todo o resto, onde eu posiciono, que a imprecisão da apuração da lupa foi escondido, sob um link, onde não é possível ver nos celulares, da onde vem a maior audiência de qualquer site, 70, 80% das pessoas acessam um site pelos celulares, e eles colocaram a informação de forma que ela não é responsiva para celulares. Vão percebendo o número de coisas que tem aí. Bom, como isso estava ganhando volume, muitos leitores me ligando, dizendo que estavam sendo ameaçados de ser punidos pelo Facebook, por terem espalhado uma notícia nossa, eu continuei apurando a história e consegui falar com o Juan Grabós, que era o que o jornalismo checador deveria ter feito. Que era o que se sugere para quem se coloca à disposição de fazer checagem. Que cheque? Eu fui checar. E ele falou, então, que ia conversar com o Vatican News. Que ia conversar com o Vatican News, porque, de fato, havia ali um erro de informação, na reportagem que havia sido a base da checagem da lupa. A lupa foi checar uma notícia, e para dizer que essa notícia era falsa, e para dizer que a gente estava espalhando, difundindo fake news, e para nos mandar ser punido pelo Facebook, ela se baseou, sabe no quê? Numa única matéria. Numa única matéria de um site. que estava errada. Que estava errada. A matéria estava errada e foi corrigida. A correção estava meio naquela correção, na linguagem protocolar do Vaticano, e, evidentemente, isso nos criava um problema com relação à checagem. Eu procurei o Juan Grabós. Juan, se você, de fato, veio aqui a pedido do Papa Francisco, isso tem que estar mais claro. Porque isso está criando um problema aqui. Se a gente já tem um monte de problema, por conta do golpe que foi dado aqui no Brasil, esses sites são o que constroem algum oxigênio informativo, algum outro lado da informação aqui. Nós não podemos, agora, ser impedidos de fazer jornalismo, como é o que a Lupa fez ao nos denunciar ao Facebook. Tentar impedir que as nossas matérias passassem a ser lidas por quem nos segue. O Grabós falou, não, você tem razão, está aqui. Eu vou solicitar ao Vatican News que seja mais preciso. E ele, Vatican News, o Vaticano corrigiu a informação. Então, que a Lupa insiste em não corrigir. Você vai abrir o site e está lá a mesma matéria dizendo que o Rosário... Agora, eles mudaram a versão da Lupa. Antes, o cara não era assessor, o cara não tinha nada a ver com o Papa, a matéria era toda falsa, o Rosário não tinha sido entregue, o Rosário não era benzido. Agora, é só que não é um presente. Percebem? A pública foi mudando a sua versão durante todo o dia. Daqui a pouco, o Atush deve estar me assistindo. Estou terminando, já vou entrar contigo, Atush. Me dá cinco minutos que eu vou terminar essa narrativa e a gente já entra os dois fazendo o hangout. Ou seja, eles foram mudando a versão da checagem. Eles foram mudando a versão da checagem porque a gente foi trabalhar para eles, para checar a checagem deles. porque eu perdi a noite de ontem inteira que era para estar aqui com a minha namorada, namorando, conversando sobre a vida, sobre o sonho, sobre o planeta, sobre as estrelas, trabalhando para a Lupa de graça para poder desmontar essa farsa. Porque o Atush fez isso, entendeu? Porque as meninas da redação fizeram isso, porque todo mundo se envolveu nessa história para poder desmontar a farsa e eles mantêm a informação lá como se a gente tivesse falsificado a história do presente, do que seja, do Rosário que chegou ao ex-presidente Lula. O que pode manter ainda isso, Lupa? Cris, você que me mandou um e-mail dizendo que já recomendou ao Facebook que retire a punição, você tem que fazer o seguinte, Cris, você tem que refazer essa matéria que está na Lupa, você tem que dizer publicamente que nós não somos fake news, você tem que pedir ao Facebook que avise todas as pessoas que receberam notificação que a fórum é fake news, que o 247 é fake news, que o GGN é fake news, que ele mande de novo que há um equívoco na abordagem ali e que nós não somos fake news, porque senão não adianta você me mandar um e-mail dizendo que recomendou ao Facebook que tirasse a nossa punição, é só isso que eu te peço, que eu te peço que você trabalhe de forma honesta, já que está buscando fazer um trabalho de checagem, porque senão você vai com esse tipo de serviço, só agir como polícia, como polícia da informação, como perseguição de veículos que fazem o jornalismo diferente daquele que te paga, que é o João Moreira Salles, que é dono do Banco Itaú, porque a coisa mais absurda do planeta é saber que quem está fiscalizando o meu trabalho é o meu concorrente, é agora eu tenho que ligar, pegar aqui o telefone e ligar para o João Moreira Salles e falar assim, Joãozinho, beleza aí, vem cá, posso dar esse título, amigo? Você pode perguntar aí para o pessoal teu da lupa que você banca, se eu posso dar um título assim, o assado, se isso é fake news ou não, porque se eu errar, João, eles vão me denunciar para o Facebook e eu não vou poder ter mais essa audiência no meu site. Percebem o nível que a coisa chegou? Percebam? Isso é a coisa mais absurda. Isso é um caso que precisa ser debatido em todas as academias, em todas as faculdades de comunicação. Os acadêmicos têm que discutir isso a título de serem copartícipes desse assassinato da liberdade de imprensa a partir de uma fusão de um veículo, de uma grande plataforma com um site financiado por um banco que tem interesses claros no tipo de informação que circula e que escolheu como primeiro alvo a Fórum, o 247 e o DCM. Percebam, João Moreira Salles, eu quero debater com você sobre isso que você está bancando. Eu não quero debater com os seus funcionários que, inclusive, ontem o redator foi muito educado comigo. Eu costumo ser educado com meus colegas jornalistas também. Eu não os trato de maneira agressiva mesmo quando eu acho que eles estão errados. Tenho muitos amigos que trabalham na mídia tradicional, na mídia comercial e vou ter muitos amigos em breve trabalhando nessas agências. Agora eu quero falar contigo, João Moreira Salles. Eu quero te provocar para um debate na ECA, na UFRJ, na UFABC, na Federal do Pernambuco, em qualquer canto deste planeta, em Harvard. Sabe? Eu quero ir à Columbia University discutir contigo se é correto o que vocês fizeram com a gente ontem. Sugerir ao Facebook nos bloquear, nos punir, nos tirar audiência. se aquela notificação que eu recebi feita a partir de um convênio da sua empresa com o Facebook é algo que diz respeito à defesa da democracia e da liberdade de imprensa, João Moreira Salles. É isso que eu quero saber. Eu quero falar é contigo que põe o dinheiro. Contigo que botou, que está botando os cachorros para latir. não vem com papo. Não vem com papo, não tenho nada a ver com isso. Eu só dei o dinheiro. Essas agências estão fazendo um serviço que é de exclusão, exclusão de um outro lado da informação no Brasil. É isso, desde sempre eu venho apontando isso, que esse negócio de fake news tinha um objetivo. O objetivo era perseguir os veículos de forma independentes. falei isso ao Pablo Hortelado, falei isso ao meu amigo Fábio Malini, falei isso a Ivana Bentes, falei isso ao Denis Oliveira, ao Sérgio Amadeu, a todas as pessoas, a Renata Miele, a Bia Barbosa, todos podem testemunhar que eu venho dizendo que é este o objetivo. A primeira checagem, a primeira feita por veículo depois da parceria, sabe qual foi o alvo? Nós. Nós que temos há 17 anos, que erramos, que acertamos, que fazemos besteira, mas que corrigimos, que claro temos viés sim, nós não somos aqueles que ficam em cima do muro cantando, fazendo serenata de amor, quando está explodindo, morrendo gente imigrante sendo, ficando em barco e não pode entrar em país, quando tem um golpe de Estado, é claramente que perseguiu um campo da política, nós fazemos um jornalismo social, com posição, nós temos o lado que é o lado dos trabalhadores, é dar voz aos movimentos sociais, aos negros, às mulheres, enfim, nós temos sim posição, nós não somos jornalismo de banco, João Moreira Salles, nós não vamos ser jornalismo de banco, nós não vamos fazer o que você quer e eu quero debater isso, enfim, está aqui meu protesto, minha indignação, vou falar com a Tuxa e vocês podem continuar acompanhando aqui, eu estou muito puto, me desculpe, inclusive o nível, mas assim, essa noite foi terrível, porque do ponto de vista do que é para a gente enfrentar esse tipo de acusação, as pessoas que fizeram a reportagem não têm ideia, o que é a gente receber centenas de leitores dizendo que a gente está espalhando fake news, sabe, o que é para a gente que luta bravamente aqui para fazer um outro tipo de jornalismo, ter que começar a ser acusado como igual o MDL. Ô meu caro, tudo bem, Atush? Tudo jóia, mestre. Estamos aqui também já ao vivo com o Facebook da Fórum, então quem quiser ir lá para o hangout do 247, não tem problema, nós somos parceiros, vai lá assistir no 247, porque você consegue ver eu e o Atush para discutir isso agora. se quiser ficar só me vendo e ouvindo o Atush, você fica aqui no Facebook, mas eu sugiro ver o Atush, ele é bonitão, está todo vestido de branco, a casa dele é legal, enfim, Atush, eu estou puto da vida, meu caro, e você? Eu estou muito puto com tudo que está acontecendo. Você vai arrumar a luz? Enfim, a gente vai entrar ao vivo aqui, eu e o Atush, para discutir essa história da matéria da Lupa, da reportagem fake news da Lupa, Atush, para ser mais claro. O Romário, deixa eu te falar, eu estava batendo um papo agora com o Mauro Lopes, o Mauro, você conhece o Mauro? Você já conhecia o Mauro Lopes? Sim, eu conheço de nome o Mauro e também porque você já me falou muito bem dele. O Mauro teve um papel maravilhoso nessa história, que... Deixa eu só ver uma coisa aqui, porque eu estou achando que a gente está com algum problema nesse Hangouts aqui. O que não está aparecendo aqui? Só falta eles terem te bloqueado como me bloquearam também. Não, para, nem brinca. Eu acho na minha internet que está bem estranha. Só um segundinho, só um segundo. Talvez eu tenha criado ele privado aqui e aí eu vou ter que chamar novamente. Tenta compartilhar seu monitor. Você sabe como faz isso, Adri? Deixa eu fazer o seguinte, você está na live da Fora. Estou. Deixa eu criar de novo aqui. Está, fica à vontade, eu espero. Você segura aí e me chama em um minuto. Beleza. Pessoal, estou aqui ainda, vamos continuar então. O som do Atush vai ficar baixo, daqui a pouco ele vai entrar de novo lá. Eu vou fazer essa live aqui com ele, porque assim, a gente não, não, eu vou, eu vou tomar todas as medidas, eu sei o Atush, eu vou tomar todas as medidas que estiverem ao meu alcance, primeiro, para defender, não a fórum, defender a liberdade de imprensa de todos os sites jornalísticos do Brasil, que estarão submetidos, a partir de agora, a mesma, a mesma coisa que a gente passou ontem. Vejam só, não estou defendendo o meu cantinho não, vai entrar ao vivo já já lá, ele caiu gente, ele vai entrar de novo. Omar fez assinatura na fórum, eu peço que vocês façam assinatura mesmo, a gente está precisando e a gente vai precisar de dinheiro inclusive, porque a gente vai ter que gastar com advogado agora. Então assim, a gente vai ter que defender e ao defender a fórum nesse caso, eu não vou defender apenas a fórum não, eu vou, e eu ou a Tuxa acho que vai fazer a mesma coisa, a gente vai tentar defender o direito à informação no Brasil. O que está colocado a partir do que foi feito ontem, com esse ataque, com essa reportagem da Lupa, é que todos nós agora estamos submetidos a um tribunal do João Moreira Salles. É o João Moreira Salles que vai pagar as contas da fórum? É ele que vai, eu vou passar os carnezinhos para o João Moreira Salles, viu, Atuche? Estou separando todos os meus carnês aqui. Eu vou iniciar a transmissão aqui, espera aí. Beleza. Vai então entrar ao vivo agora a transmissão lá no 247, quem quiser assistir ouvindo nós dois, depois eu vou pôr também esse debate da gente no... Então, vamos lá para o 247, gente, vamos fazer o seguinte, para facilitar. Eu vou desligar aqui o Facebook, vou pedir para todos que estão me assistindo, já são meio-dia, que partam para o 247, entrem no YouTube do 247, no YouTube do 247 vai ter a transmissão ao vivo e eu vou estar ao vivo com o Atuche. A gente vai continuar essa conversa lá. Peço a todos vocês que estão me assistindo por aqui, duas coisas, espalhem essas informações que a gente publicou, eu e o Atuche, espalhem essa nossa versão dos fatos e se posicionem cobrando a pública e o Facebook a respeito do que aconteceu ontem e para todos os jornalistas que estão me assistindo que percebam que isso não é algo só contra a voz. Eu, Atuche e Kiko, DCM, Fórum e 247. Isso é um ataque a todos nós, a todos nós. Beijos a todas, beijas a todos. Sigamos lá com o Atuche no YouTube do 247.